É o brilho do teu olhar, que me leva à loucura, pode ser minha cura, essa febre de amar, faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal, nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal, é o brilho. É o brilho do teu olhar, que me leva à loucura, pode ser minha cura, essa febre de amar, faz o que quer de mim, faz o bem, faz o bem, faz o mal, nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal, aqui me deram menos uma vez, poder te abraçar e te beijar. Vem pertinho, vem dar, o brilho desse olhar, que ilumina minha vida, triste vida, sem você não sou ninguém, vem cá me dar, me dar você meu bem. Por que ando tão sozinho, precisando de carinho, juro por Deus, jamais amei assim, é desejo demais, vem pra ser minha paz, abre o teu coração, vem, pra mim, é o brilho do teu olhar. Nenhuma loucura, pode ser minha cura, essa febre de amar, faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal, nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal, é o brilho do teu olhar, que me leva à loucura, pode ser minha cura, essa febre de amar, faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal, Nosso amor será sempre assim Brilho de cristal Que me deram menos uma vez Poder te abraçar e te beijar E pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Por quê? Por quê? Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o teu coração Vem pra mim E me leva a loucura Pode ser minha cura Essa meia de amar Faz o que quer de mim O nosso amor será sempre assim Brilho de cristal É o brilho É o brilho É o brilho do céu E me leva a loucura Pode ser minha cura Nessa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Brilho de cristal